Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast 100% ou Nada. Venho com muito orgulho, muita felicidade de trazer esse episódio pra você aqui, porque sentado à minha frente, tem uma pessoa, um profissional do qual eu admiro há muito tempo, porque nós nos conhecemos aqui na escola, na Unibanco Educação, no Paap, e é uma pessoa que também transborda muito conteúdo e vai ter, com certeza, muitos insights pra passar pra você. Aleph Nascimento, Nascimento e Lúcia. Valeu, Bruno. Como é que você tá, irmão? Primeiramente, sempre um prazer fazer parte. Fiquei impressionado com a proporção que a Unibanco tomou. Tava até conversando aqui nos bastidores, né? Fui lá quando era uma casa, gravei questões, e hoje ver essa evolução aqui na Paulista é sensacional e é um grande privilégio estar nessa cadeira aqui. Boa. Todo mundo cresceu, né? As pessoas que entraram no Pape lá atrás, de que turma que você é? Nossa, fui uma das primeiras. De repente, acho que turma 3, 2 do Pape. As pessoas que entraram, turma 1, 2, 3, 4, bem no começo do programa, todas cresceram muito, né? Você é um baita de um caso, a gente vai contar a sua história e a trajetória aqui também, mas muito feliz de você estar aqui, Aleph. Obrigado mesmo pelo tempo. Eu que agradeço, Bruno. Então, conta pra galera aqui um pouquinho de quem era o Aleph antes do Bradesco, já dei um espanholzinho aqui, né? Mas antes de ir pra Ape, antes de qualquer coisa de mercado financeiro. Bacana, Bruno. Pra ser bem sincero, eu nunca me imaginei no mercado financeiro. Era algo muito fora da realidade, né? Sou lá de Itapevi, uma cidade um pouco mais pro interior de São Paulo. E acho que o sonho de todo menino, quando é mais jovem, assim, é conseguir, de repente, um emprego pra comprar um tênis melhor, uma camisa melhor, né? Sim. E eu lembro, Bruno, que aos 15 anos, um pai de um amigo meu, ele era gerente de uma loja de calçados, né? E essas lojas, sempre no final do ano, dezembro, janeiro, eles contratam profissionais pra ajudar ali na alta demanda. Sim. E eu pedi uma oportunidade. Falei, poxa, eu queria uma oportunidade, né? Deixa eu tentar me desenvolver lá. Consegui. E o bacana é que eu já consegui desenvolver um lado comercial meu. Muito importante. Muito importante. E hoje eu vejo a diferença no meu dia a dia. Bacana. Fiquei dezembro e janeiro, com 15 anos. Em fevereiro, eu fazia 16 anos. Saí lá, porque era temporário, né? E já comecei mandando currículo. Falei que aparecia aqui, eu vou pra cima. E apareceu no McDonald's, cara. Assim, no início você fica um pouco ressabiado, época de escola, automaticamente meu afelido mudou pra batatinha. Caramba, batatinha. É, batatinha. Só que o bacana é que era assim, comecei como atendente e uma coisa que eu sempre aprendi, ô Bruno, é você precisa entregar mais. Por exemplo, uma pessoa, de repente, é contratada pra pegar esse copo e colocar o copo aqui. Será que ela não pode pegar esse copo, antes de colocar no outro lado, passar um pano, preencher, ver como que tá o estado pra depois colocar? Legal. Porque a pessoa fala, não, eu ganho pra fazer isso, eu vou fazer isso. Não. Eu sempre busquei entregar mais. Durante seis meses, fui promovido, virei instrutor. Já comecei a trabalhar desenvolvendo pessoas. Fiz o meu máximo, depois de mais ou menos uns dois anos, alcancei um cargo ali de gestão, né, que era o famoso coordenador de área. E aí eu fazia o gerenciamento da cozinha lá do balcão, fui desenvolvendo a minha parte comercial, a minha parte de liderança também. Inclusive, como uma primeira oportunidade, esse tipo de instituição, o fast food, é uma excelente iniciação de carreira. Inclusive, uma das últimas movimentações que eu fiz dentro da instituição que eu atuo, o meu gestor falou, gostei do seu currículo porque você trabalhou no McDonald's. Então ele já sabia da cultura da instituição. Nesse meio tempo, me formei em engenharia, algo que diretamente nunca imaginei. E, cara, foi por um caminho... Um caminho totalmente diferente. Até o bacana que nós estávamos conversando, que o mercado financeiro tem isso. Desde alguém formado em educação física, em enfermagem, em engenharia, conseguem essas oportunidades. Só que aí, Bruno, não, teve um detalhe na minha carreira. Quando eu estava no processo de formação, eu queria muito uma oportunidade, um estágio, né, na área de construção civil. Aí eu tomei uma decisão que não foi a melhor. Eu simplesmente saí do McDonald's e fui em busca, né, dessa nova oportunidade. O que aconteceu? Durante esse período, não consegui. Eu peguei aquela época da Lava Jato, Brasil em recessão. Então eu lembro bem daquela faixa, que inclusive me auxilia hoje em algum speech comercial. E não consegui oportunidade. Fiquei quatro anos desempregado. E o que eu sempre falo, Bruno, eu sou uma pessoa bem religiosa, né? E sempre quando eu ia na igreja, Deus falava assim, ó, o momento que você vai passar, é... Aguenta mais um pouco, que eu já vou vir ao seu encontro. E o que eu vejo muito dos profissionais hoje, esse momento eu poderia pensar o quê? Eu tô perdendo tempo, né? Bater um certo desânimo, simplesmente parar com tudo. Sim. Mas continuei firme, graças a Deus. E comecei a mandar currículo pra tudo que é lado. Sim. Eu até brinco, eu até falo que eu tinha dois currículos, né? Um currículo, falando da faculdade, dos cursos que eu tinha, quem é da área de construção vai saber, curso de AutoCAD 2D, 3D, o Iberi, que eu tinha esses cursos todos. E um outro curso totalmente, e um outro currículo totalmente comercial. Tanto que nesse período eu consegui algumas oportunidades e voltei a vender sapatos, numa loja Linha Osasco chamada Mundial Calçados. E passando por essa dificuldade, e até um dia que eu congreguei lá na minha igreja central de Itapevi, e Deus falava assim pela palavra, é, aguenta mais um pouco que eu vou vir ao seu encontro já. E aquilo me marcou muito. Passou um tempo, eu lembro, como se fosse hoje, eu tava saindo do banho, aí chegou um e-mail pra mim. Aí era um e-mail do Bradesco, com essa oportunidade. E o engraçado é que eu até vi você comentando esses dias, sobre o VR e o VA. Ó, Bruno, quando eu abri aquele e-mail, falando da aprovação, que eu vi os benefícios, que eu vi o VR e o VA, falei, cara, calma aí, será que tá certo isso daqui? É isso mesmo? Eu vi, você até fez uma brincadeira com isso. E eu lembrei, eu fiz até uma publicação no LinkedIn, que do meu primeiro olerite no McDonald's, eu acho que meu primeiro salário foi uns 250 reais, né? Mas aí você vê a importância de esperar o seu momento. Tudo que você faz hoje, lá na frente, você vai conseguir dar valor e vai entender o motivo daquilo ter acontecido. Sim. Entrei na instituição que eu atuo hoje, no SAC, aquele setor de atendimento ao cliente. Então era digital, só atendendo, demandas receptivas, e só problema. É. Vamos colocar aqui só, ou não. A galera ligava, olha, tô feliz demais, e tô querendo ligar só pra te dar parabéns. Não era assim, né? Não, não era assim. Nós até aprendemos que é o seguinte, o SAC é uma plataforma de registro de protocolo, né? Desde sugestões, elogios e reclamações. Sim. Então a parte da reclamação ali tem bastante você... O que eu gostei é que você consegue entender o banco de uma forma completa. Vocês batem muito nessa tecla, até o Ronaldão. Cara, a oportunidade que aparecer, não necessariamente você já vai começar na área que você deseja. Nem sempre você vai começar já com uma carteira de clientes no departamento de investimentos. Claro. De repente você tem que fazer um movimento diferente. E no SAC, eu aprendi muito desde a parte de financiamento, consórcio, gestão de patrimônio. Eu pegava demandas de investimentos, então foi um grande aprendizado. Sendo bem sincero com você, tá? Quando eu entrei no banco, eu não sabia muito bem o que eu queria. Mas, depois, o meu principal objetivo era o quê? Me blindar. Depois de quatro anos desempregado, eu falei, cara, tudo que eu não posso fazer é perder essa oportunidade. Sim. Comecei a ouvir de uma tal de CPA, CEA, dessas certificações, e eu vi que aquilo era importante. Na área que eu estava, eu utilizava a Finco, a CEA? Não, tá? Mas, volta naquele ponto, sempre buscar entregar mais do que você é contratado. Tirei a CPA 20, não passei pela 10, não lembro se foi uma dica do Ronaldo, do Fábio, eu lembro que eu já acompanhava alguns conteúdos. Fui para a 20. Ainda no SAC, já tirei o CEA. Quando eu tirei a 20 e já comecei a estudar sobre a parte de investimentos, ali, Bruno, eu senti um amor à primeira vista, né? Falei, é isso que eu quero seguir, é esse departamento, é a minha carreira. Uma coisa interessante. Quando alguns pares lá do SAC também tiraram o CEA. Basicamente, qual que era uma regra implícita? Quando você tirava o CEA, você já estava apto a ir para um departamento de investimentos. Mas antes lá, como que funcionava? Você não ia direto para a PGP, que era aqui na Paulista. Sim. Você antes passava por uma extensão, que era uma PGP lá em Santa Cecília, que agora o prédio fechou. Quem tirou o CEA antes da minha prova? Tirou o CEA num dia, e no outro dia já começou nessa parte de investimentos lá na extensão, tá? Qual que era a minha expectativa? Vou passar na prova, vou para lá, acabou. Falaram, ó, feijão com arroz, não tem que inventar moda. Passei no CEA, chegou lá boneco, na central, ó, passei no CEA. Já posso... Valeu, foi um prazer aí ficar com vocês, tudo certo. Foi totalmente o contrário. Justamente quando eu passei, meio que congelou a extensão da PGP. Aí você vê mais um caminho de Deus. Depois disso, ô Bruno, eu fiquei mais ou menos um ano antes da minha primeira oportunidade no departamento de investimento. Pode falar assim, um ano é pouco, né? Um ano passa rápido. Só que é bem relativo. A minha expectativa era de um dia. Exato, exato. Imagina esperar um ano com a certificação. E olha o caminho que Deus fez também. Antes, como eu falei, você passava pela extensão e depois conseguiu uma oportunidade aqui na Paulista. Graças a Deus, ô Bruno, nesse período, foi que eu comecei a conhecer o PAAP. Legal. E como eu conheci vocês, através da minha esposa Amanda, ela comentou do Ronaldo. Ele falava muito sobre carreira, ainda fala, né? Claro, claro. E automaticamente linkou. E quando eu vi o PAAP, Programa Advisor de Alta Performance. Falei, poxa, é isso. Porque o que vocês sempre batem na tecla, e eu percebi, a certificação, você vai saber muito bem a teoria, você vai saber o que é um fundo multimercado, um fundo de ações, mas e para você comunicar isso para o seu cliente? E a prática? Como que você se prepara? Quando eu vi o PAAP, eu já vi ali a junção quase que perfeita, né? Sim. Da certificação com a prática. Nesse meio tempo, entrei no PAAP, tá? E consegui uma entrevista direto aqui para a PGP da Paulista. Então, para você ver, nesse um tempo, qual que era o meu pensamento? Atrasei. Só que, na verdade, eu, entre aspas, pulei uma etapa de ir para a extensão e fui direto aqui para a PGP receptiva. Primeira, para a PGP aqui da Paulista, é claro. Já com muito mais corpo, com prática, sabendo falar de investimentos. Graças a Deus, primeiramente, e a UPAAP, né? Que já me deu essa bagagem. E aquilo de entregar mais, ô Bruno? Lá, no SAC, ainda, eu não sabia a data que eu iria começar ou quando eu iria começar aqui na Paulista. Eu já comecei a estudar para o CFP. Tanto que estudava eu, estava até comentando com você, o Renan, que é nosso professor também, e o Gu, que está lá no private do Bradesco. Então, no SAC, eu já comecei a buscar uma oportunidade de entregar bem mais. Obrigado, galera. Esse foi o podcast 100% ou nada. Aí já, o nome do podcast, 100% ou nada, está aí, ó. No SAC, você buscou CPA20? CEA, CFP. O que a gente vê até hoje, até hoje, em qualquer banco, instituição, segmento varejo, área operacional, a pessoa pensa, mas eu não vou usar o CEA aqui e agora. Mas você não está buscando o CEA para este momento, e nem para a sua instituição. É para você, para a sua carreira e para você se preparar. Você lembra o que fez você pensar isso no SAC? Pô, vou para o CPA20, vou para o CEA. Você lembra a projeção de carreira que você já começou a fazer? Ô, Bruno, eu vi muita oportunidade. Infelizmente, tem muitos bancários que ficam estagnados. Mas vamos lá. Em algumas áreas, a pessoa trabalha seis horas por dia, né? VR, VA ali, bonitinho, todos os meses. Tem um bom salário. Sim. Tá? PLR, primeira parcela, segunda parcela, décimo terceiro. Aí a pessoa, olha, cara... Plano de saúde, odontológico. Dependendo, consegue uma oportunidade para o filho na escola. Sim. Uma baita escola. Aí a pessoa, o pensamento ali diz de primeiro nível. Cara, estou com tudo isso daqui. Seis horinhas. Quando eu comecei, eu trabalhava das sete às treze. Será que vale a pena eu me esforçar, bunda na cadeira, estudar, investir na minha carreira, entrar no PAP, comprar um curso de CPA20, de CEA, ou nem comprar? Eu puxava muito a orelha do pessoal lá que eu falava, cara, você não tem a certificação. Beleza. Por quê? Ah, não tenho tempo. Ah, na pandemia você ficou de home office. Tá. Ah, estou sem dinheiro. Quantas vezes a M-Banco deu curso de graça? Nossa, muitas vezes. De CEA, CPA10, com você, com o Renan, com o Fábio. Ah, a pessoa entra numa zona de conforto, Bruno, e essa zona de conforto é muito perigosa. Para sair, ela precisa tomar um baque. Tanto que é o que o Ronaldo sempre bate na tecla, né? As instituições, elas estão fazendo movimentos porque esse profissional que não busca investir na sua carreira, que fica numa zona de conforto, infelizmente, ele está perdendo espaço no mercado. Sim. E voltando, aonde que eu vi essa oportunidade? Eu observava pessoas que também no SAC lá, com seis anos, com CPA10, eu falava, cara, tem bastante oportunidade aqui, tem muito espaço. Foi quando eu já comecei. 20, CEA, e comecei a estudar para o CFP. E querendo ou não, você vai se destacando. Tem mais alguns pontos para frente e olha que bacana, ô Bruno. Quando eu entrei, eu tinha o meu supervisor, o gestor. Hoje, o meu gestor do SAC, ele é o meu par no departamento de investimento. Meu parceirão. Meu parceirão. Que legal. Que ligueu junto também. Que legal. Entendeu? Então, assim, ele era o meu gestor e hoje é o meu par no mesmo departamento. Eu ajudei ele com o CEA, ele me ajudou no desenvolvimento de carreira. Então, quando eu observei essa oportunidade, pessoas ali que não, infelizmente, não queria andar com nada. Estava numa zona de conforto. Falei, não, eu vou buscar essa oportunidade. Antes da gente entrar em área de investimentos, mais ainda no PAP, tudo que você vivenciou até chegar lá, quero voltar uns passos agora que a galera já conhece você, que você já contou a sua trajetória. Porque eu acredito que 100% das coisas que a gente fala, comunica, é a narrativa, é o storytelling, como a gente conduz isso. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida quando eu desisti do futebol, tive depressão, depois eu trabalhei numa loja de colchões. Eu vi a propaganda. É, propaganda maravilhosa que de vez em quando eu coloco no Instagram. Eu não gostava de trabalhar ali, eu tinha até um pouco de vergonha na época porque já via meus amigos comprando casa, carro, sabe? Bem, pagando casamento, quanto é que é pra casar? Tanto eu, nossa cara, eu não tenho dinheiro pra comprar um sorvete, como é que eu vou casar? Sabe? Coisas assim. Só que eu sei por que eu vivi aquilo, vivenciei e passei por aquela experiência aprendendo e crio uma narrativa muito boa pra inspirar pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa sua trajetória vendendo sapatos, no Mac, o que você tira hoje, pro Aleph hoje, departamento de investimentos, onde a gente já vai falar onde você trabalha, mas o que você tira de insights que naquele momento foi assim, na época eu não sabia, mas hoje eu vejo que, cara, é crucial, foi crucial ter passado por aquilo. Bruno, eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhava no McDonald's aqui do Bourbon Shopping, na Pompeia, e eu tinha um gestor que o nome dele era Ricardo Saturnino Fuertes, lembro como se fosse hoje, e um dia ele falou assim, Arif, qual que é a visita mais importante que nós temos no nosso restaurante? Aí eu pensei, eu falei, o nosso diretor, né, ele falou errado, o cliente, o cliente é a visita mais importante que nós podemos receber, quando você vai lá no CFP, Código de Ética, o cliente em primeiro lugar. Caraca. Olha esse gatilho, né, que ele já me deu. Um outro ponto, é como eu sempre falo, até estava falando com o meu cunhado, né, que ele tomou um outro rumo, está cortando o cabelo agora. falar para ele, dar uns cortes também para você, que o menino é bom. Cara, seu irmão, né, com todo respeito, mas eu sou apaixonado no meu barbeiro. Troca o meu barbeiro, troca o Matheus ou não? Oi? Troca o meu barbeiro por alguma coisa ou não? Cara, não. E olha que aconteceu muita coisa. Já aconteceu muita coisa. Já aconteceu muita coisa. Mas isso é pagar com o histórico e fica tudo certo. Fica tudo certo. E somos o mesmo, somos. Eu queria ter colocado ele no McDonald's, no Burger King. Sabe por quê? Quem está no começo de carreira, eu até falava assim, Gabriel, você precisa buscar uma oportunidade, né? Ah, mas eu falei, vamos lá, você sabe o segundo idioma? Não. Sabe mexer no Excel? Não. Sabe mexer no computador? Não. Sabe vender? Não. Esse primeiro emprego, ele acaba moldando o profissional. Nessa minha trajetória, o que eu aprendi? Ter responsabilidade, respeitar um chefe. O comportamental, Bruno, do profissional é muito importante. Eu já vi, assim, diversas vezes, profissionais que poderiam ser muito bem tecnicamente, comercial, mas o comportamental era péssimo. Lá na loja de sapato, eu aprendi algumas técnicas de persuasão, quebrar objeções, que tem muitas objeções, né? Ah, mas aqui o sapato ficou grande. Poxa, mas sapato usa com uma meia um pouco mais grossa, Fica até mais confortável no frio. Então, esse tipo de objeção, moldando, ah, verdade, faz sentido. Ah, tem uma meia aqui que já faz essa parceria com o sapato da mesma marca, que vai dar até um conforto maior. quebrar esse tipo de objeção, ter responsabilidade, entender que se o diretor não for trabalhar, a instituição continua da mesma forma. Sim. se de repente o Fábio não vier trabalhar amanhã, a HomeBanco continua. Agora, e se o aluno não vier? Será que ainda vai ter a HomeBanco? todos esses pontos, sem dúvida, me moldaram, eu aprendi ali algumas skills, tá? Que hoje eu vejo, poxa, eu usava isso aqui lá no McDonald's, lá como vendedor de sapatos, e hoje eu consigo utilizar no mercado financeiro. Até no nosso papo, o professor de educação física, será que o mercado financeiro faz sentido? Às vezes está aprendendo coisas que você pode utilizar lá. Enfermagem, será que faz sentido? Pode fazer sentido. Então, eu acho que essas habilidades aí moldaram o profissional que eu consigo me beneficiar hoje. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que têm vergonha da própria história, e ouvindo você falar, eu tenho a minha história também, como já citei, eu não tenho vergonha nenhuma hoje de falar, de expor isso, porque eu sei que a gente vai inspirar muitas pessoas que talvez estejam nesse momento. E eu até, enquanto você falava, lembrei de uma coisa, porque agora, antes da gente entrar na parte de investimentos, quando eu fazia graduação de economia em Prescaba, eu não tinha muito tempo. Então, acordava muito cedo, chegava na loja de colchões às nove horas, já tinha que estar tudo aberto, a loja aí pronto para o atendimento, não tinha tempo no almoço, dezoito horas eu saía literalmente correndo, por isso que eu acho que eu gosto das corridas, literalmente correndo para dar tempo de pegar o ônibus para chegar em casa e conseguir ir para a faculdade, que era um pouco longe. E aí, chegava na faculdade cansado e tal, alguma aula, outra você pescava um pouquinho ali e provas, algumas coisas assim que a gente precisa estudar um pouco mais, eu estudava depois da faculdade. 22, acabava a aula, eu e um grande amigo meu, Álvaro, a gente olhava um para o outro, ele trabalhava na Hyundai ainda, como terceirizado da Hyundai na tradução de coreano e tinha menos tempo que eu e a gente pensava, pô, como que a gente vai estudar para a prova de macroeconomia, de econometria? Não, o MEC aqui na cidade fica aberto 24 horas, vamos lá. E a gente ficava até umas duas da manhã estudando no MEC, então pegava um lanchinho ali quando dava, dividia o lanchinho, dividia uma coca, só estudando ali. E assim, a gente viu algumas coisas muito estranhas lá. Imagina. Só umas paradas muito loucas, uma vez a gente viu ali pessoas, cara, brigando no estacionamento, uma vez eu estudando chegou uma pessoa que depois das 11 abriu um portal da galera que ia do rolê. É, aquele portal sombrio, né? Isso, e aí a menina toda louca, ela bêbada, olhou para mim, ela ficou olhando, uns dois minutos olhando, 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 aí ela, eu, o que você está fazendo? Estou estudando. O que você estuda? Economia. Nossa, você é muito estranho, só coisa maluca. Você, cara, eu estou. É, eu queria que você contasse só uma coisinha que você lembra assim, que, cara, maluquice que aconteceu com você no MEC. Ah, ô Bruno, tem muitas. Poxa, agora ficou um pouco, eu lembro que no dia do MEC Dia Feliz, sempre ia o Ronald, né? E tem lá uma situação que um dia o Ronald faltou e teve que um funcionário, teve que um funcionário se vestir de Ronald. Não vou abrir nome, mas imagina, o nosso parceiro simplesmente tendo que se vestir de Ronald e assim, desenrolou, tá? Mas, esse tipo de flexibilidade, cara, o Ronald faltou, e aí? Você foi na Disney e não tem o Mickey. Ô Bruno, alguém vai vestir a fantasia e vai colocar, né? Não tem jeito, mas é, bons momentos, bons momentos. Bons momentos. Voltando agora para o mercado, aquele momento em que você, pô, estou estudando CFP, já tenho CEA, passei, acho que o SAC não é só aprendizado de produtos, mas é conhecer o banco, né? É o conhecimento total do banco ali. Você entra no departamento de investimentos. Como é que foi a sua trajetória? Como é que foi o início? Primeiro atendimento? Aquele período de tensão de, beleza, pratiquei no PAP, e agora? Como é que vai ser? Bruno, na área de investimentos, eu também enxerguei essa lacuna, tá? O que você espera de um profissional ali do departamento de investimentos? É óbvio, o mínimo, o CEA, tá? Só que, antigamente, alguns profissionais, eles conseguiam oportunidades porque o mercado era escasso, né? Como a CPA 20 e não procuraram se atualizar. O CFP, alguém batia ali na sua porta e falava, ó, e aí? Vamos tirar, vamos tirar. Isso foi de alguns anos atrás, né? Vamos tirar, vamos tirar. Precisa do CFP? Não necessariamente. Só que eu vi essa oportunidade. Tanto que, olha que bacana, eu cheguei no departamento de investimentos meu primeiro dia. Não lembro se foi final de semana, mas era dia 1 de fevereiro de 2020. depois do carnaval começou a pandemia. Nossa, é verdade. Então, pensa, eu comecei no departamento, assumi uma cadeira num dos piores momentos de mercado. Bolsa caiu, dólar disparando, depois teve petróleo negativo, assim, as maiores loucuras do mercado aconteceram. Então, bacana. Eu já observei essa oportunidade, tá? O que eu fazia? O horário de entrada era geralmente às oito. Eu sempre chegava antes, me atualizava, até o Fábio fazia, acho que na época, o acordo ao mercado. Caramba. Que é, acho que o acordo ao mercado, assim, foi um, algo que marcou muito os profissionais. Porque é como o Fábio falava, né? Oito horas, de repente os morning calls começam ali oito e meia, só que oito horas o profissional já está na cadeira, já está alugado. Ele tem que ter se preparado antes. Então, eu sempre me preparava antes. Um outro ponto também que foi muito importante, é, lá, tinha alguns, a instituição veio bem forte também nessa parte do programa de estágio, tá? É, e eu me coloquei como voluntário a auxiliar também nesses estagiários. De qual forma? aplicando algumas dinâmicas. Legal. Tá? Fazendo simulações, montando carteiras, dava alguns cases. Então, essa parceria é aquilo, entregar mais. Eu recebia para dar esse suporte, ser um voluntário com os estágios, com os estagiários, não, mas era algo que eu gostava, ensinar. tanto que até o meu supervisor, que é meu par hoje, eu fiz algumas vídeos com ele, ajudando no CEA. Ele até falou assim, poxa, você explica muito bem, você tinha que ser professor. E depois veio essa oportunidade na Unibanco, né? E como que eu falo? Esse entregar mais, essa parceria que eu fiz, quantos profissionais que poderiam levantar a mão e falar, não, eu quero ajudar os estagiários, deixa eu fazer uma dinâmica com eles, deixa eu ensinar como que monta uma carteira, deixa eu colocar alguns cases, mas não, eu levantei a mão. Eu já fiquei em evidência. Com certeza. Já consegui ficar em evidência. Quando eu cheguei no departamento, eu atendi uma carteira receptiva de gerentes. Depois, eu fui para uma carteira receptiva de clientes. Nessa parte, eu já levantei a mão, comecei a auxiliar os estagiários. Nesse período, eu falei, eu preciso investir ainda mais na minha trajetória. Foi quando eu comecei minha pós-graduação. Muitos no departamento estavam satisfeitos com o CEA. Eu não. CFP aprovado. Tanto que um dos gestores lá, vou dar um forte abraço para o Bruno. Ele que fez... O Bruno Godwin. É o Bruno Godwin. É, o Bruno. Ele que me auxiliou no... Porque antes do CFP, você poderia fazer supervisão, parou e depois voltou, né? Eu peguei essa primeira parte aqui do estágio supervisionado. Ele que me auxiliou, foi muito... Então, dois abraços para o Bruno. Um parceiraço nosso da Mi Banco aqui. Já foi professor, inclusive, também. O Bruno é parceiro. Ele me auxiliou muito nesse processo de estágio. Terminei a pós, tá? Aí pude colocar lá o CFP no nome, que já dá uma moral. Qual que era o próximo passo? Eu queria buscar o Alta Renda. Dar mais um passo na minha carteira. E até o que vocês batem muito na tecla, que eu lembro que era um dos pilares lá do... Do PAP. A questão do Network. O que eu sempre faço? Em alguns momentos, nós vamos ter oportunidades. Vai passar como se fosse o... Muitos falam. O cavalo selado vai passar na sua frente. Selado, bonitinho, ele pode até parar. Ó, a mão está aqui. E você segue, ou você vai deixar o cavalo passar. Eu sempre tenho algum tipo de assunto para puxar com alguém da minha gestão. Viu um supex? Até um macete. Eu sigo no Instagram. Eu vejo que a pessoa foi em algum restaurante, foi em algum evento, guardo aquilo. Encontrei no corredor, peguei o elevador. Ah, eu te acompanho lá, vi que você foi no fazano. Você gostou? Algum prato você recomenda? Já dá essa quebra de gelo. Inclusive, isso eu utilizo hoje em dia, conversando com clientes. Depois eu posso até comentar um pouco mais sobre essa quebra de gelo. E quando eu vi um desses gestores, que eu já tinha um assunto para conversar com ele, que eu já segui ele no Instagram, eu puxei e ele era um dos gestores dessa parte do alta renda. Network, com a certificação, com o conhecimento prático que o PAP entregou. Mas isso de querer entregar mais do que você recebe, acho que foi uma combinação mais que perfeita para assumir hoje a carteira. Hoje, graças a Deus, eu trabalho com uma carteira que é o maior ticket dentro do meu segmento. E você vê alguns profissionais lá atrás, da época do... Quando eu cheguei na PGP, que estacionaram. Você tenta dar um feedback, mas é difícil. Você conhece até daquele caso da menina que pediu Ah, você me garante uma entrevista? É isso. Não tem como garantir. Não é assim que funciona. Esse caso que o Aleph citou, eu já contei em uma live que eu fiz, contei em alguns posts também no Instagram, que é um caso em que uma possível aluna ligou aqui para o meu Banco de Educação para falar sobre o PAP, conhecer um pouco mais, para ver se iria entrar ou não na turma. Acho que era a turma 23 ainda. Nós estamos hoje, nesse momento que estamos gravando, na turma 25. E aí eu assumi o comando para conversar com ela e ela estava um pouco ríspida. Um pouco não, bastante ríspida. E ela citou para mim assim, bem claro. Olha, eu sei do PAP, já sei o que é, só que eu quero saber o seguinte. Você vai me colocar numa entrevista? Ou não? Você vai me colocar numa cadeira para fazer entrevista? Sim ou não? Eu falei, não, espera aí, espera aí. Primeiro bom dia, tudo bem? Não. Se você está procurando isso aqui no meu Banco, não é o seu lugar. Pode desligar o telefone agora e procura em qualquer outro lugar, porque aqui a gente não trabalha com atalhos. Não tem como a pessoa acreditar, passar pela cabeça que vai ganhar um bom salário, ótimos bônus, vários benefícios, um trabalho muito sustentável na área de investimentos, com atalho. A gente é muito forte nesse posicionamento aqui, né, Aleph? E é importante a gente passar que quando uma pessoa, ela busca o atalho, ela se frustra. Muitas pessoas buscam, por falta de conhecimento, solceia, e não sabem que a importância da prática tem na carreira. Mas aí, a falta de conhecimento é uma coisa. Mas quando a pessoa quer dar o jeitinho, quer passar pela graminha, quer o atalho, ela se frustra muito mais, né? E ela pode assumir uma cadeira que ela não está preparada. ela precisa passar aquele momento. Já pensou? Se a minha primeira oportunidade no departamento de investimento fosse no ticket atual que eu trabalho, não tinha corpo para atuar com esse tipo de cliente, com esse tipo de profundidade, de sofisticação, né? E uma coisa que eu acho engraçado, hoje a pessoa, ela olha o preço, vai, vou colocar aqui o preço de um curso para ser um profissional. Seis, sete mil reais, está caro. Ah, o seu iPhone 17, vinte mil, poxa, não. Na hora. Passa aqui em vinte e quatro vezes, eu faço um consórcio, né? É. Ela vê mais valor naquilo do que investir na carreira dela. Sim. Uma coisa é cara e a outra faz sentido. E fora as vezes que vocês disponibilizaram esses cursos aí de forma gratuita. Então, Bruno, essa trajetória é viver o momento, ter a paciência. Já pensou assim, quando eu tivesse passado no CEA, eu simplesmente estivesse desanimado porque a minha expectativa era de um dia, parei, congelou minha carreira, não, vou dar o próximo passo aqui. E depois, graças a Deus, eu fui para um outro movimento, meio que aqui não passei, já fui direto para a Avenida Paulista. Tem sempre que pensar no próximo passo, né? Deixa eu só perguntar uma coisa para você porque é uma coisa que é muito marcante para mim. Eu lembro até hoje que na primeira turma do PAP, que eu entrei, o Renan também, teve uma aula que me marcou. Assim, tinha acabado de passar no CEA, outubro de 2019. Novembro de 2019, eu vi um vídeo do Fábio falando, vou ensinar a prática para você, para você se tornar especialista. Eu falei, opa, é isso que eu preciso porque a certificação sozinha não está rolando. E aí, eu lembro que a primeira aula e na primeira turma era só uma aula por semana. É nesse ponto que eu quero chegar também. Era só uma aula por semana, só na segunda-feira, só com o Fábio, só, não tinha mais nada. E a primeira aula foi marcação a mercado na prática. Quando eu vi aquilo, o Fábio abriu curva de juros, abriu o site do Tesouro Nacional numa aba que eu nem conhecia, que era o preço. E aí, ele fez o cálculo na HP, ele mostrou, isso é marcação a mercado na prática, o cliente pode perder isso de dinheiro ou ganhar isso de dinheiro. Aí, tudo fez sentido. Eu falei, nossa, eu não sei nada ainda, nada. Então, tem algum momento, alguma aula que você lembra que foi marcante para você? E eu queria que você lembrasse, se você consegue lembrar, o que tinha disponível no PAP quando você fazia? Bruno, eu lembro quando eu fiz o... algo que me marcou foi quando o Fábio, ele abriu a composição de um fundo de investimento para mostrar, olha, esse fundo tem essa, essa composição, você clica aqui no CNPJ, eu acho que na época era o... não sei se era o mais retorno... Mais retorno, com certeza. Mais retorno, Mais retorno, sim. Bruno, eu fiquei totalmente... Eu falei, nossa, olha a profundidade. Já pensou você numa presencial com o seu cliente ou com uma vídeo, você abrir e falar, olha, esse fundo de ações está com essa estratégia. Olha, carta do gestor, cara. quando o Fábio, ele abria lá as cartas... Se isso da Prusseia, particularmente eu, eu não sabia que o gestor escrevia uma carta. Não. Dando prestação de conta. Ó, acertamos aqui, erramos aqui, você só vê, ó, o fundo caiu 1%, ó, caiu 1%. Tá, mas por quê? Ó, Fábio, aqui, a carta, vamos ler junto? A estratégia era essa, erramos por causa disso e tomamos essa direção. É algo que você não vê na certificação. Certificação é, o gestor tem o papel de comprar e vender os ativos. Ponto. Vai cair assim na prova, segue assim. Não, é muito mais, né? Hoje, para os alunos do papo, eu falo, torça um pouquinho, torça muito, mas torça um pouquinho para o fundo ter um resultado negativo, porque aí ele vai se explicar de um jeito, você vai entender tudo, né? Mas são partes marcantes. Marcar só o mercado, evitar transferência de riqueza. Não, é muito diferente, né? A teoria da prática. É muito diferente. E quando você senta numa cadeira, eu até brinco com a Amanda, né? Que ela tem o CEA, só que às vezes, algumas perguntas, que eu estou no mercado, são simples, mas aí ela pergunta, eu lembro do Alif lá quando passou no CEA. Eu me sentia preparado, mais uma pergunta simples, ó, e a tabela de imposto de renda da PREV, dá para trocar? Ó, é VG, pode ir para o PG, né? Assim, são coisas que a prática, o dia a dia, vai te moldando. Eu lembro que na época, como que era? Eu comecei, o Bruno, era o Fábio e um outro especialista que dava aula. Bruno Samayua, talvez. É, ele, o Fábio e ele. e se eu não me engano, nós tínhamos, acho que duas, duas aulas, mas tinha bastante conteúdo gravado. Teve uma aula que foi muito bacana, que o Fábio, assim, meio que abriu meus olhos, começou a falar de, de política, mas não política tomando partido, mas, o que o Senado faz, qual que é a função do poder executivo. Cara, olha, olha onde que, o tema. aí, eu ganhei uma HP, que eu tenho ela até hoje lá, inclusive, tenho que trocar a bateria dela, que eu lembrei agora. Na volta, eu preciso comprar a bateria da HP. E, recebi um kit, uma caneca, era a caneca, o curso, a HP, algumas aulas gravadas, e tinha algumas aulas ao vivo ali. Era isso. Network no Telegram. Ó, vou falar pra você, o network. você tem que andar com pessoas, que, estão nadando na mesma direção, que vão te puxar. Eu até falo muito isso, com a Amanda, né, profissional fala, ah, o banco é isso, o banco é aquilo, ninguém me promove, não sei o que. Primeira coisa, cara, você tá fazendo o que pra se promover? Tá com a CPA 10, 30 anos, não faz uma pós-graduação, não faz um curso de desenvolvimento, você quer que o banco vai te promover? É isso? Então, eu sempre falo, esse tipo de profissional, ah, você tá assim, ah, beleza, então, porque às vezes você fala, não, vamos tirar, vamos correr, você pode sair como metido. Então, tem que saber filtrar muito as pessoas que você anda. O PAP, você sabe que é uma pessoa, que ela poderia comprar o iPhone, mas ela investiu na carreira dela, que é um crescimento, primeiro ponto. E ali, é um grupo, sem dúvida, é um grupo seleto. Eu lembro que, no primeiro dia, era o grupo do Telegram, já começaram a falar de análise técnica de ações. E eu falei, cara, calma aí, tem alguém muito à frente, né? Eu, análise técnica, mas, ah, então aqui, tinha algumas análises, ah, aqui formou um bebê abandonado, então vai subir, aqui é um martelo, aqui é um dragão. Falei, opa, calma aí, tem muita gente à frente, né? Tinha um menino lá no PAP, que ele era muito inteligente, que ele fazia uma leitura de cenário, assim, que era sensacional. E eu falava, poxa, eu preciso correr, porque eu quero chegar no nível dele, né? Até o Judson, o Judson é meu parceiro também, ele vem aqui já, Vem, não sei por cento nada, meu irmão zastro, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Marcar um almoço com ele. Olha que bacana, eu fiz esse network com ele, e coisa de alguns meses atrás, ele também, né? O Judson é campeão, né? Só premiações. É, e eu vi que ele ganhou uma campanha lá, acho que tinha envolvido giro de carteira. Eu falei, Judson, cara, quero conversar com você, como que você está fazendo esse giro de carteira? Como que você faz o contato com o seu cliente? Quantos clientes você conversa com o dia? Como que funciona? Qual é a sua métrica? O que você faz de diferente? Você tem que sentar com essas pessoas referências e aprender. E o bacana é que depois de alguns meses, o Judson me chamou para um bate-papo. Aconteceu uma situação na vida dele, lá, e ele falou, olha, preciso de 10 minutos com você, cara. Fizemos lá um bate-papo, eu falei, Judson, o caminho é esse, aqui, 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 dá para você seguir isso, isso, isso. Essa troca, sensacional. Um outro ponto, lá eu também conheci o Google, que está no private. menino genial. Fizemos o CFP juntos. Eu, ele, o Renanzão e o Leonardo. Era um puxando o outro. O tempo todo. Um puxando o outro, né? Ô, vamos estudar? Bora, então, vamos a cata horário. Renanzão, ajuda nisso. Ó, mandavam dúvida. Nós tínhamos um grupo do PAP, tinha o grupo do CFP. Bruno, você tem que, águia andar com águia, não tem jeito. É um dos, é um dos lemas, né, da Amibanco. Você precisa andar com esses caras, você precisa aprender com esses caras, e quando você vê, aquele cara que estava com você, assumiu uma carteira no private, assumiu uma carteira no segmento alta renda, assumiu uma, uma liderança, um dos cases de sucesso é o, é o Carley. você vê esses profissionais, você fala, eu cresci com ele, eu aprendi com ele, eu consegui também agregar na trajetória dele. Reprovou no módulo? Não, vamos juntos nessa. E hoje, poxa, eu chamo muita gente do mercado, o Túlio, que está no AAA, teve um tempo atrás. Team leader lá, voando. Eu falei, eu tenho um tempo atrás, Bruno, eu converso com todo mundo, sou bem curioso, não tenho vergonha de perguntar, de falar que eu não sei, eu, você tem que ver, tem que ter vergonha de, cara, de repente o conteúdo simples ali, você tem que perguntar, não tem jeito. E eu perguntei, ah, Atuli, tudo bom, e como que está aí? Como que está a grade? E como está a questão de oferta pública? Porque o mercado se conversa. Com certeza. O CEO da AssetX, almoça com o CEO da AssetY. O mercado, ele tem que se conversar. Nós precisamos se conversar. E quem que é a pessoa que vai ter o maior benefício disso? é o nosso cliente. O PAP, ele criou um network, que são parcerias que eu levo até hoje, que sempre estou conversando ali e aprendendo. Vê se você concorda, porque quando você estava falando, veio uma frase, que eu falo muito para os alunos, que faz total sentido. O ambiente, ou ele te molda, ou ele te expulsa. Porque isso que você falou, eu entrei no grupo do Telegram, acabei de entrar no PAP, entrei no grupo do Telegram, e ouvir a galera conversando sobre análise técnica de ações, cenário, automaticamente você pensa, ou eu subo a régua e converso com eles, ou eu saio, porque não tem jeito. Ou eu cresço junto, ou eu fico para trás. Então, se você está em um ambiente hoje, onde as pessoas ficam, como você falou, ah, o banco faz isso, o banco só, o banco não promove ninguém, ah, reclama do cliente, ah, e o cliente, seu João? Seu João sem vergonha. Cara, só fala mal o tempo todo, só reclama o tempo todo. Ah, não gosto, não gosto. Esse é o seu ambiente? Então, cara, pelo amor de Deus, você está sendo moldado com isso também. Então, tem que procurar um ambiente diferente, né? Não. Começou com muito mimimi, muita reclamação, tá. Afasta. Você está fazendo o que? Para mudar a sua realidade, né? Igual, antes eu ia, ia trabalhar de uma forma. Poxa, não está legal essa forma aqui, preciso readaptar, preciso, está muito longe da minha casa, eu preciso evoluir ao ponto de poder negociar um ponto de trabalho próximo. Não ficar só reclamando, ah, não estou feliz na minha cadeira. Tá bom, tira o CFP, tira o CFE, tira o CFE que você vai conseguir uma cadeira melhor. E o bacana, o Bruno, é que nesse, nesse network, você vai, você vai se adaptando, você vai se mudando e você sempre vai seguir, vai subir na regra. Igual, o Gu, ele está estudando para o CFE, cara. Que legal. Então, você, você olha assim, a regra está subindo. Eu acho que, ontem, saiu a divulgação dos aprovados no, no CFE. Você vê uma movimentação no LinkedIn, você percebe, ó, a régua está subindo, o CFP ainda é um, pode, é um diferencial, mas, quem está chegando primeiro no CFE, ela vai pegar as melhores cadeiras. Sim. E é algo que eu, que eu já estou observando um próximo passo. Está no meu radar, e você vê esses pares, estudando, essa galera, esse network, que é um grupo muito seleto. São pessoas que querem crescer, são pessoas que amanhã vão estar, numa cadeira de uma executiva, de uma diretoria, de uma presidência. Então, imagina, você, quando chegar lá, poxa, esse, o, o Gu foi meu par. Hoje eu estou numa cadeira aqui, ele está numa cadeira, de executiva. Isso que é o bacana, esse, esse relacionamento. E até, sobre investir na sua carreira, o, o que eu sinto hoje, que você consegue investir em você, você não precisa gastar, 30, 20 mil reais. Bruno, você pega um livro, você consegue se desenvolver, você está investindo, na sua carreira. Até eu falei da questão do, do quebra-gelo, um dos sentimentos, assim, quando eu cheguei no, no, no alta renda, por exemplo, a realidade, das pessoas, é bem diferente de nós. Você vê lá de Piracicaba. Bacana. De repente o Bruno, ele senta numa mesa com uma pessoa de 50 milhões. Como que funciona essa conversa? Como que você vai quebrar, como que você vai quebrar esse gelo? Legal demais falar sobre isso. Como que você, e aí, o Bruno de Piracicaba estava vendendo colchão. Ah, e aí, você gosta de colchão, né? É, a conversa não vai casar, né? O cara, esse cara está falando, não vai casar. você investiu na sua trajetória, estava agora lá nos Estados Unidos, né? Sim. Você tem um speech. Qual foi uma das formas? Minha mãe, diarista. Meu pai, porteiro. Sim, graças a Deus, nunca passei fome, mas sempre foi aquilo, né? Agora, imagina, Bruno, você vem dessa realidade, e de repente está sentado nessa mesa. Qual foi uma das formas? Leitura. você pegar ali um seleto grupo de autores, às vezes está conversando com um cliente, eles podem soltar. Você vai fazer uma visita no consultório, no escritório, sei lá, de repente tem um livro ali, um Augusto Cury, um Amir Klink, ah, bacana, você leu, você já consegue quebrar isso. A questão do nosso VR, como você pode pensar o seu VR como um investimento em você? Pega umas duas semanas ali, leva uma marmita, chegou o final de semana, tenta ir em um restaurante bacana. Você vai em um restaurante que passa um VR, ou o Pareces passa VR, o Figueira não passa, mas tem algumas casas bacanas que passam. Você consegue investir na sua trajetória. Quando você está com um cliente, você já consegue ter um speech, consegue puxar um outro assunto. Coisas de viagem também, né? Quando, hoje, uma das facilidades que eu tenho em quebrar o gelo com o cliente, é simplesmente de viagem. Por exemplo, nunca conheci o Bruno, tá? Você tem mais facilidade que você já foi jogador. Então, esse campo do jogador é fácil, né? Boleiro, assim, é bem... Rola um pouco mais a conversa do speech ali. Boleiro é bem resenha. E tem bastante, assim, na alta renda que já foi jogador. Então, você acha, dá bem, Bruno. A ideia era essa. Eu vim por outro caminho, mas a ideia era essa lá atrás. Por exemplo, não conheço o Bruno. Sentei aqui. Você comenta que estava em Miami. Poxa, já tenho como quebrar o gelo com você. Eu conheci alguns países lá da Europa. Todo cliente já viajou para fora. Com certeza. Ah, você gostou de tal restaurante e tal ponto turístico. Então, essas formas, tudo você vai investindo na sua carreira. Você não precisa de muito, Bruno. Você precisa de determinação, querer crescer, sair daquela zona de conforto que nós falamos. Você consegue investir em você com pouco, né? E é só trocar o iPhone ali, o 17. É, eu falei que você, assim como o Jutson, claro, é também um baita case de sucesso que nós temos no papo. Falo bastante de você. Nas lives, na semana do Especialista em Investimentos, quando a gente faz dois, três, quatro dias de conteúdo, cito o Jutson, cito o Kendi, cito o Gabriel Gouveia, que está gravando aqui. O Gabriel é referência, o Kendi. E cito você também, porque você foi muito premiado, muito reconhecido onde você está, e esse papo que a gente está tendo agora, de rapport, de speech, de conexões, ajudou você nessa performance que você tem hoje no banco? Sem dúvida, até pela questão também do network, porque você aprende com essas pessoas. O Gabriel, quando estava estudando para o CFA, subiu o nível, não tem como. O Kendi, uma baita referência no mercado também, o menino subiu o nível, super novo, cheio de certificações, e você viu o desenvolvimento, eu vou subir a régua. O Renan, o Gustavo, o Jutson, são pessoas que você pega como referência, e aquela, uma coisa que eu sempre fiz, sentar ao lado de pessoas, que eu vejo que a régua é muito maior do que a minha. Numa palavra, você ouve algum speech comercial daquela pessoa, poxa, vou usar isso no meu próximo contato, em alguma abordagem, bacana, essa abordagem eu vou utilizar, explicando marcação a mercado, sobre algum fundo, opa, esse tipo de exemplo, eu vou utilizar. Sabe que é uma pessoa que é fera em fundos imobiliários? Chama ela. Eu falo isso bastante com a Amanda. Amanda, quem que é o destaque lá? Se ela tem alguma dificuldade. Ah, ou é o João. Tá, chama o João no Teams, fala, vamos tomar um café? eu quero 10 minutos da sua agenda. Poxa, vi que você é uma pessoa sensacional, sempre está ganhando tudo, o que você faz de diferente? Você tinha perguntado sobre o relacionamento, eu acho que chega um momento, Bruno, nós estamos numa fase do mercado, que é assim, todo mundo meio que tem tudo. Por exemplo, o CDBA, o banco XPTO tem, o fundo da gestora independente Y, todos os bancos tem, né? Os mesmos produtos, oportunidades. Oportunidades. Algum banco pode se destacar que tenha alguma estrutura, de repente, na Europa, ou nos Estados Unidos, mas aí os bancos já estão correndo atrás para igualar isso também. Eu acho que a questão do relacionamento, Bruno, ficou muito importante, sabe? E qual relacionamento que eu falo? é você conhecer sobre o cliente, a história dele. Eu tenho de cabeça, assim, muitos clientes que falam, ah, meu filho, ele está estudando em tal lugar. Quando eu ligo para ele, ah, tudo bem, mas como está seu filho? Ele está lá fora ainda? E esses detalhes, eu acho muito bacana. Igual, eu estou com um cliente que ele está para viajar. Quando ele voltar, e o bacana de viajar é isso, o cliente fala, vou para tal lugar. Hoje, um cliente falou, que ele iria para, inclusive, eu que está com o filho fora, ele iria para um país, acho que, para uma cidade, lá na Suécia. Ah, eu falei, ah, bacana, você vai para essa cidade? Ó, dá para você fazer um roteiro e ir para Oslo, ou descer ali para Copenhague. Ele fala, poxa, bacana, cara, já criou meio que um mini roteiro. Então, isso, de entender como está o momento de vida do seu cliente, onde que ele está, para onde ele quer ir, como que está a estrutura familiar, é saber o que ele gosta de fazer. Igual, vou até abrir um espaço aqui. Você ser um jogador de futebol, você ia ter algumas vantagens competitivas, você ia ter. Eu sou músico, eu toco saxofone. Sim. O fato de eu ser músico, também me dá algumas vantagens competitivas, com aqueles clientes, que gostam de música, eu tenho alguns que tocam clarinete, piano, que são cantores. e esse tipo de relacionamento, essas vantagens, eu não me já falo, já vai te dar um diferencial frente ao mercado. O meu especialista, ele já, eu consegui linkar com ele, devido a um hobby. Nós dois gostamos de música, nós dois gostamos de viajar. Poxa, ele perguntou sobre o meu filho, o outro especialista, ele liga, já chega falando de uma oferta pública, já chega querendo fazer um movimento. Poxa, o cara não perguntou nada. Será que, nesses 15, 20 dias, que nós não conversamos, não mudou nada na minha vida? Será que o meu filho não chegou no Brasil, e de repente eu quero apresentar para o meu especialista, o meu filho, que é o meu futuro herdeiro, vai ser um milionário ali no futuro? Então, Bruno, essa questão do relacionamento, eu percebo que, quanto mais sobe o ticket, vai te dando uma barreira, vai te dando uma vantagem. que chega ali num ticket, todo mundo vai ter tudo, né? Isso. Então, esse profissional mais preparado, que tem mais network, que conhece as pessoas, que procurou investir nela, seja através de algum lugar diferenciado que ela foi, ali com o VR, de algum livro, de algum autor, igual até falei do Almir Kling, que eu consegui conectar através dele, por quê? teve uma pessoa que ela iria fazer uma movimentação, né? E que era atrelado a esse mercado marítimo. Eu falei, ah, você conhece o Almir? Ela falou, poxa, eu conheço o primeiro livro dele, eu li que eu tinha 10 anos. Olha a lembrança. Conectou assim, de uma forma absurda. Eu fiz ele voltar quando ele tinha 10 anos, né? Poxa, eu li, eu estou no terceiro livro. Então, Bruno, esse network, essa parte cultural, eu percebo isso, que quando mais vai subir no ticket, vira um diferencial, porque é produto, meio que todo mundo está com a mesma grade, né? As pessoas, elas querem fazer negócio com quem elas confiam. Perfeito. E você vai confiar em alguém que tem alguma coisa em comum com você. Então, quando você identifica isso, você pode usar na negociação. Só que para identificar isso, tem que ter escutativa. que muitas pessoas não têm também. A gente brincou aqui no começo com o seu cunhado, com o barbeiro, mas, cara, nem só no maior ticket, mas em todo momento. Um abraço para o Joe da barbearia aqui ao lado, na Brigadeiro, porque, assim, a gente brinca bastante. Barbearia tem em todo quanto é lugar, tem mais barato, mais caro, serviço A, B, C, D. E eu falo, eu brinco que eu não troco o meu barbeiro, o Joe, porque ele se conectou. A gente se conectou. Eu vou lá, eu não vou lá para cortar cabelo. Eu não vou lá, eu vou lá para conversar com ele e aí eu corto cabelo. E é verdade, eu vou lá para trocar uma ideia, a gente fala de pagode, fala de futebol, fala disso, fala daquilo, dá risada junto. Pô, tanto que o Madruga vai junto comigo. É. E aí uma vez, chegou eu e o Madruga, os dois fazem cabelo e barba. Beleza. E a gente não tem tanta diferença de cabelo e barba assim. Beleza. Então, a gente sentou ali para esperar, só que já foi a minha vez. Eu já fui sentar ali para cortar o cabelo com o Joe, o Madruga ficou esperando. E começa, e vai, 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 vai. Deu 15 minutos, liberou um outro barbeiro, o Madruga foi. O Madruga acabou o corte dele, eu ainda estava cortando com o Joe, foi embora, demorou 5, 10 minutos, acabou e eu fui embora. Demorou muito mais. Por quê? Porque é um momento que a gente está ali conversando, dando risada, sabe, é um papo de amizade até mesmo. Então, se o profissional que trabalha em qualquer lugar, principalmente mercado financeiro, segmentos maiores, ele não entende isso, cara, sai e deixa um robô fazer. Ô, Bruno, olha que bacana, cara. Dá para perceber que eu não tenho muito cabelo já. Ai, cara, eu não falo um negócio desse, que eu já estou comendo, eu estou baixando meu cabelo, que já estou indo para o caminho, que não está legal. A gente vai estar na melhor idade, na melhor fase ali do penteado. E se eu te falar, aqui, aqui basicamente é uma zero, né? Eu vou no barbeiro, calma, vou dar um abraço para o Rodrigo. Cara, ele é meu barbeiro, sei lá, há 22 anos. Eu vou lá, por causa, é conector, pô, a gente começa de tudo. De viagem, de vida, ele está procurando casa, eu também, de carro. e, cara, não tenho mais cabelo. Vai lá só pela amizade. Eu vou para fazer o corte mais simples, inclusive no último corte, ele falou assim, você vai acabar comprando uma maquininha e cortando em casa. Sim, sim. Mas é muito difícil, entendeu? Então, percebe que é, que o corte, eu consigo fazer até na minha casa, mas qual que é a vantagem competitiva? Qual que é o de frente do Rodrigo? É o carisma. O cara conhece a minha história, né? Igual, qual que é a sua vantagem frente a um outro especialista? Eu conheço o meu cliente, nós nos conectamos, seja pelo futebol, seja pelo, por algum restaurante, por algum lugar, por algum autor, algum momento de vida, um sonho de ser jogador de futebol. Sim. Você consegue conectar. Então, eu acho que é esse o diferencial do futuro, não, na verdade, não o futuro, o profissional presente. O Bruno vai ter o CDB Cataxa X, o Judson, o Go e o João. Quem que vai conectar mais? Quem conhecer melhor esse cliente? O momento de vida dele, ter esse relacionamento, levar o cara para tomar um café. Sim. Chamar o cara para um almoço. Ah, eu quero conhecer a sua família. Ah, eu tenho uma fazenda. Não, eu vou lá conhecer, eu quero conhecer a sua fazenda, né? Mas aí você vai na casa do cliente, o prazer dele é apresentar, mostrar, olha a minha conquista. É, é isso. As pessoas gostam de falar das próprias conquistas, né? E se você não der espaço, como é que ele vai falar? Entendeu? Você vai em alguns lugares assim, olha a minha empresa. Nossa, principalmente quem é PJ, o cliente quer apresentar a empresa, ah, não, estou na correria aqui, ah, então, ah, não consigo, não, vamos fechar. O cara quer mostrar o que ele construiu. Aquilo não é uma empresa, é o sonho de uma pessoa, né? É um sonho, é toda uma história. Nossa, o Bruno veio aqui, ele conheceu a minha empresa, e o bacana do Bruno é que ele pesquisou antes, ele sabia quando a minha empresa foi, quando começou, sabia o meu business principal. Isso de conhecer uma coisa simples, vai conhecer o cliente, pega o nome dele, joga no LinkedIn, vê qual que é o business do cara, joga no Google. Isso é muito fácil. De repente, é uma pessoa muito relevante, ah, ela trabalha nesse segmento, é um segmento que você gosta, pesquisa mais. Ah, é um CEO de uma empresa, pega algum relatório, de análise, e vê como que está a análise da empresa, sei lá, um preço-alvo. Nossa, eu vi que a empresa está bem administrada, né? Até algumas casas estão recomendando esse preço-alvo, momento de compra, parabéns pelo desenvolvimento, né? Vai falar que está vendido na empresa, né? Aí complica, né? Mas é muito verdade, porque as pessoas podem vir aqui, na escola, e assim, me elogiar, elogiar didática, oratória, nossa, você corre, pace bom, eu vou ficar feliz, que legal, mas se vem aqui e fala, nossa, olha só o meu banco, três andares, caramba, olha, caramba, como você estava comentando aqui hoje, cara, eu conheci aquela casa lá atrás, agora conheço o meu banco, nossa, para mim tem um valor muito maior. Esses meninos aqui são doidos, por quê? Eu lembro que eu fui gravar questões lá, e cheguei à noite, estava todo mundo para lá e para cá, falei, não, daqui a pouco fica tranquilo, entrei no lugar para gravar, que era o quarto da casa, era o quarto da casa. Eu vim procurando, mas era um quarto, entrei no quarto, gravei as questões, aí na madrugada, tinha uma, a cozinha da casa, a cozinha, tomei um café, os meninos para lá, para cá, o Henrique gravando questões, voltei, de manhã saindo, o Henrique estava lá gravando, você, aquela, falei, cara, calma aí, o que está acontecendo aqui? Vocês não param? É 24 por 35, mas, que hora que vocês param aqui? Que hora que você dorme? Mas hoje você olha, olha isso daqui, olha o que vocês construíram, igual no Fone Fácil, no Fone Fácil, eu trabalhava seis horas, só que o que eu fazia? Eu sempre chegava antes, aí tinha a Copa, eu já começava a estudar na Copa, logava seis horas, saía, isso eu dava mais uma, vou fingir que eu trabalho oito horas por dia, duas eu estudo. Que legal, que legal essa visão. Que é um período padrão, porta de entrada do banco, entrou lá pelo Posso Ajudar, acho que são geralmente seis horas, encara aquilo como oito, se você mora próximo, eu vou considerar que eu vou gastar aqui mais uma horinha no transporte público, e vou investir em mim, vou estudar. Vai ouvindo um podcast. Vai ouvindo um podcast. Vai lendo um livro. Então, você consegue, é, é, crescer, e, Bruno, hoje, as pessoas, ela, tá muito mais fácil, você conseguir, é, ter um crescimento, por exemplo, na época do, do meu pai, meu pai veio de uma família muito humilde, meu pai, assim, é uma grande referência, tá? Sim. Na minha vida, muito batalhador. é engraçado porque ele entra no serviço, sei lá, seis horas da manhã, só que ele acorda, ele acorda duas horas da manhã, caraca, porque ele gosta de chegar muito cedo, ele chega, sei lá, uma hora e meia antes no serviço, aí ele passa vendo se, no, se em todos os lugares tem papel pra secar a mão, se tem álcool em gel em todas, aí dá uma volta, vê como que, que está o perímetro, aí depois ele, ele começa a trabalhar, né? Legal. E, olha a dedicação dele, será que nós, não conseguimos esse tipo de dedicação? E hoje em dia, o que eu falo lá pros meninos lá, da onde eu moro, cara, receitinha de bolo, faz o seguinte, tá na escola, ouve o professor, óbvio, saiu da escola, estuda, tenta entrar numa FATEC ali, que você não vai pagar nada, e pega um curso de CPA 20, vem pra banco, vem pra cá, porque você vai ter, você tem oportunidade, você consegue crescer, e eu vejo lá, tem um amigo que conseguiu entrar no Itaú, um outro amigo que eu ajudei ele nos processos, que ele foi pro Bradesco, inclusive ele estava estudando com vocês, lá eu fiz alguns simulados com ele, de CEA, o Henrique, um abraço pro Henrique também, é bancário e, tá cantando trap agora também, olha só, o Ilude, o Ilude, o Ilude, tá cantando trap, e, e você vê que são pessoas, que conseguiram mudar, o Bruno, saíram daquela realidade, hoje é possível, no tempo dos nossos pais, não tinha muitas chances, não tinha possibilidades, imagina você lá em Piracicaba, é pequena em Piracicaba ou não? Que isso, Matheus, na minha casa, na minha carne, me solta uma dessa, Matheus, quantos habitantes tem em Piracicaba, Bruno? Fala você pra mim, por favor, Bruno, não, agora, não, você aprendeu lá comigo, eu aprendi, eu sei quantos tem, eu quero que você fale, por favor, 407.226, ó, Bruno, tem pamonha lá mesmo? O quê? Eu fui pra lá, Amanda, tô mentindo, tinha pamonha em Piracicaba? Procurou errado, não me ligou, na rua do Porto ali, ó, depois do 18, você acha melhor pamonha de Piracicaba? eu fui lá, falei, rapaz, na porta da cidade, já vai ter o carro da pamonha, vamos ver se a pamonha, Bruno, não vi pamonha lá não, foi errado, foi errado. Fake news, fake news. Então, você vê, o Brunão de Piracicaba, Bruno, onde você chegou, cara? Dedicação, correu atrás, não fez corpo mole, é possível, é óbvio, tá? É óbvio, cada um vai ter uma realidade, cada um vai ter uma realidade. Hoje, se você pegar um profissional com a nossa idade, vai ter profissionais que vão estar, sim, muito melhor, mas nós saímos da média, muito. Hoje, aquele, aquele cara, aquela menina que nasceu numa situação humilde, que não teve condição, que não teve uma estrutura familiar, ela consegue mudar, cara, eu consegui, Bruno, McDonald's, pedido de batatinha, sabe o que é o bacana? Que depois que eu entrei no MEC, lá na escola, no Nacife, mais uns oito entraram no MEC também. Ou seja, você abriu portas também? Abriu portas, cara, abriu portas. E hoje, todos, graças a Deus, estão bem. Tem a oportunidade, existe a oportunidade, é possível, você mudar a sua realidade, só basta querer? Não, não basta querer. Nesse momento que eu fiquei desempregado, quatro anos, isso é um momento bem difícil. E, graças a Deus, o Bruno, meu pai e minha mãe nunca, sabe, me chamaram de braço curto, nunca falaram, ah, você está fazendo corpo mole, nunca jogaram na minha cara, entendeu? Então, isso é possível, mas, primeiramente Deus, mas eu também fiz a minha parte. Hoje, a pessoa, ela consegue, eu vejo muito isso, eu comento com a Amanda, eu comento com a Amanda, a pessoa, ela tem a oportunidade, Bruno, Bruno, a pessoa entrou no banco com, sei lá, 18 anos, e fica naquele platô, cara, não movimenta, não busca crescer, não busca um curso, não busca uma graduação, é possível, entendeu? É possível, mas a pessoa tem que fazer, porque eu entrei no banco, um pouco mais, entrei no banco, sei lá, vai, com 24 anos, uma boa idade, né, mas eu via pessoas entrando com 18, cara, um avião, pensa alguém que começa a acompanhar vocês aí com 16, 17 anos. E acontece, acontece, e é o maior prazer que eu tenho da pessoa perguntar para mim, Bruno, eu posso fazer ceia com 16 anos? Aconteceu essa semana, essa semana. Um avião, um avião. Cara, eu falo, eu penso, esta pessoa com 16 anos, que ainda está no ensino médio, buscando ceia, já ouvindo as nossas lives, ouvindo sobre prática, porque não tem uma live que eu não falo sobre prática, cultura, sobre performance, como que essa pessoa vai estar quando tiver 18, 19, 19, 20, 21 anos, fazendo todos os dias com consistência. Isso é o que mais me dá orgulho. Só que a gente olha do outro lado, pessoas com 30, 32, 35, que estão há 5, 10, 15 anos, na mesma posição, adoecendo, reclamando. Então, tudo, é claro, depende de contexto, depende da pessoa. A gente está falando aqui, o podcast tem um número de 100% ou nada, e eu convidei você, porque você fez isso muito na sua vida, na sua carreira, né? Às vezes as pessoas buscam muito o equilíbrio, a vida equilibrada, a vida equilibrada. Cara, em algum momento você vai ter que desequilibrar, em algum momento você vai ter que fazer mais, se não todo momento. Você fez mais no Mac, fez mais na loja de sapatos, fez mais e faz mais no seu atendimento no Bradesco, por quê? Porque você sempre pensa um pouco à frente, você quer um resultado melhor. Se eu quero um resultado normal, eu faço ali um pouquinho igual, todo mundo, faço as mesmas coisas, só que isso no longo prazo não se sustenta. Se eu não entendo que em algum momento, quantas vezes você citou aqui, que na outra casa eu ficava até a tarde, virava a noite, cara, às vezes acontece, a gente tem um perfil, um trabalho que proporciona isso, e eu aceito isso, porque eu sei onde vai me levar, e está tudo certo. Se eu não fizesse isso, talvez eu não estaria aqui no meu banco hoje, eu estaria em uma outra posição. A gente tem que entender esses momentos de oportunidade, como você citou, né? Ô Bruno, e você falando da escola, eu lembro que na época da faculdade, eu acordava quatro horas da manhã, e até um negócio de estudo, né? Olha que bacana, eu estava até no meu tempo aqui, fazendo uma resenha com o Bruno, que na prova do CFP, eu levei uma garrafa de café, que eu fiquei com medo de ficar com dor de cabeça. se você pensa em fazer CFP, ou está estudando para o CFP, já deixa nos comentários aqui, inclusive, se você vai se preparar desse jeito, porque esse é o jeito certo de se preparar para a prova, tá? O momento da prova, presta atenção. Não, já mostra seu kit CFP, né? O kit CFP, exatamente. Ó, primeiro, fui de carro, não aconselho de carro, deixei meu carro na rua, fiquei preocupado de roubar, hein? Nossa. Segundo, levei uma garrafa de café na bolsa, e um copinho à parte, tá? Uma frutinha para balancear, eu levei, se eu não me engano, três HPs, uma bateria reserva, caneta para, caneta B, que é à vontade, né? E acho que na época, eu podia levar lápis, também não lembro. Esse foi o meu kit, cheguei lá com o mochilão, falei, ah, o acampamento, não, vim fazer o CFP, é aqui mesmo, né? O Bruno, não, fui com o kitzão, como é que foi? Porque eu fico pensando assim, eu me imagino como fiscal, eu gosto muito de me pôr na visão das pessoas, sabe? Aí eu imagino fiscal, eu aqui atento, né? Já da manhã não vai colar não. Ah, aquele ali, tá olhando pro lado por quê? De repente, alguém faz um movimento assim, ó, eu já, opa, amigo, não pode consulta, não, não, meu café. Saquei a garrafa, eu sou bom, uma garrafa de café de dois litros ali, fiz, fiz, e até eu tava comentando, na época eu morava com a minha mãe, tava solteiro, não, acho que era, era noivo, acho que a gente era noivo, né? E, Bruno, minha mãe, poxa, Bruno, sem palavras, mais que parceiro, um beijo, mãe, e, fez um cafezão de manhã, garrafa, mochila, fez um lanchinho, maçã, Bruno, fiz um kitzão, que eu poderia ficar ali, fácil, fácil, três dias de prova consecutivo, é isso que eu pensei, barra de cereal, as pessoas falam, eu imagino assim, falaram pro Aleph que era sete horas de prova, ele levou que eram sete dias, que isso, eu fiz um, um case bacana, e, olha que interessante, eu fiz o Enem, duas vezes, tá? Na primeira vez, eu tomei bomba no Enem, por quê? Por causa de tempo, sempre fiz vestibular, prova de universidade, etc. No CFP, eu já, olha que bacana, eu já tinha uma bagagem, de provas, no CFP, o que geralmente o pessoal leva a bomba? Tempo. Cara, eu já tomei bomba no Enem, por causa de tempo, no CFP, eu não vou errar. Na nossa vida, nós passamos por alguns momentos, e situações, e aprendizados, que naquele momento em D0, você não vai utilizar, mas de repente, em D2, D5 anos ali, ah, então aquele aprendizado, então assim que eu faço prova, é assim que eu vou me preparar, eu vou ouvir o Bruno, por quê? Lá na escola, o professor falou, pessoal, cuidado com o tempo, e eu tomei bomba no tempo, o Bruno tá falando a mesma coisa, cuidado com o tempo. Segue essa cartilha, vai por esse caminho, o Ronaldo, o Ronaldo, o Ronaldo, ele, eu até comentei lá fora, a Amanda, ela teve uma oportunidade, numa empresa, ela tinha CPA 20, e a empresa, não tinha nada a ver, com o segmento bancário, e um dos diferenciais da oportunidade dela, é que eles pediam o CPA 20, e o Ronaldo já falava isso, pessoal, a CPA, ela vai abrir caminhos, a certificação, ela vai te abrir caminhos. Tem que ouvir, Bruno, hoje nós estamos no momento, que a molecada ali, de 15, 16 anos, eu sou bem jovem ainda, com 30, com rostinho de 18, e cabelo de 16, mas, cabelo já era, mas, é que, eles pensam que, não sei se não teve tanta dificuldade, nunca arrancou um toco, fala assim, vai arrancar bastante toco, e não consegue pegar essas oportunidades, a pessoa que eu sempre falo, fico doido, e eu sempre bati na tecla dos estagiários, com 18 anos, vocês estão nessa cadeira aqui, ó, pesquisem sobre essas pessoas, tira o CFP, olha aqui o Mibanco dando esse curso, olha isso, faz sentido, não faz sentido, aproveita a oportunidade, tem que aproveitar, que é aquela, o cavalo selado, passou, se você não agarrar, depois vai falar, o mundo é ruim, não sei o que, não sei o que, mas, pessoas, elas preferem, às vezes, reclamar do que buscar uma opção, né, então, não tem mais tempo para isso, não tem mais espaço para isso, né, não tem, Bruno, hoje, pegando um pouco mais para o nosso business, né, mercado financeiro, nosso mercado, é um mercado de alta performance, os bancos vêm mudando muito, né, as corretoras também, vêm mudando muito, aquele profissional, aquele profissional, que não buscar uma atualização, que de repente parar, vai ficar para trás, antes, sei lá, na época do Fábio, uma pessoa com a CPA 20, poderia ser um avião, com o CEA, era um avião, hoje, a pessoa com o CFP, não sei se é um avião, uma Ferrari, uma Ferrari, o CFP está vindo aí, outras certificações estão chegando, um MBA, não sei se você já, já é público, que você me contou ali do... A gente ainda não divulgou, mas já temos alguns passinhos, já mostramos, que estamos indo para Miami, falando o porquê, já já a gente traz para vocês. Então, assim, o profissional que não se atualizar disso, Bruno, você me contou ali embaixo, cara, como assim, né, olha o leque, que vocês estão abrindo, o mercado financeiro Brasil, é minúsculo, se você pega Estados Unidos, você pega pelo mundo, do CFPs, Brasil e Estados Unidos, né, e vocês já saíram na frente disso, e as instituições, ah, mas eu vou precisar sair da instituição que eu atuo hoje, para ter uma oportunidade lá fora, não, a sua instituição, ela tem um banco lá fora, ela tem um escritório, ela tem uma plataforma lá fora, e quem que elas vão contratar? O cara que está preparado, o cara que buscou, que se atualizou, que não parou no tempo. Claro, a gente fez muitas visitas lá, Santander, Safra, Evden, XP e Franklin Templeton, e uma das coisas muito legais, não vou citar qual banco reportou isso para a gente, mas um deles, basicamente, tem uma operação lá fora, para poder atender os clientes brasileiros no Brasil, com relação ao mercado americano, eles não buscam lá o cliente americano, e na negociação, o especialista de investimentos brasileiro, conversando com o cliente, quando for falar sobre offshore nos Estados Unidos, obrigatoriamente tem que ter alguém do mercado americano na conversa, eles não podem ofertar a offshore, se não tiver alguém do mercado americano na conversa, então, beleza, eu quero falar para o Aleph que existe offshore e tal, mas quando for fechar, tem que ter alguém de lá, então, olha, se eu não sei disso, cara, eu vou imaginar que só tem espaço lá, no JP Morgan, no Morgan Stanley, não, tem um mercado gigantesco, gigantesco, os bancos estão lá fora, e Europa, Estados Unidos, o profissional que chegar primeiro nessas cadeiras, ele vai pegar as melhores carteiras, não tem como, as melhores carteiras vão ficar com os profissionais que chegaram primeiro, os mais preparados, e aquela, é um outro leque, são outras oportunidades, você, o mercado financeiro, eu gosto por causa disso, você, nunca vai, vai chegar, é num ponto final, sempre vai ter alguma novidade, cada dia no mercado é um dia, e eu lembro que até no PAP, o Fábio falava sobre isso, cada dia é um dia, um dia vai ter uma declaração mais polêmica, de alguma autoridade política, que a bolsa vai cair, o dólar vai disparar, uma hora vai vir uma pandemia, numa outra hora vai começar uma guerra, numa outra hora o petróleo está negativo, se a pessoa para no tempo, e ela não busca uma comunidade, poxa, a comunidade lá do PAP era sensacional, porque, se é uma notícia, tinha profissionais, a gente dava um racional da notícia, eu estou tentando lembrar aqui o nome do menino, mas era um menino muito inteligente, estava ali fresquinho na hora, já pegava aquele racional, já conseguia colocar no speed seu, vinha outro com uma novidade, tal plataforma abriu, tal fundo vai abrir para captação, ó, uma oferta pública aqui vai rolar, como que funciona, nossa, tem uma aula do PAP lá, que eles explicavam sobre oferta pública, ó Bruno, que é aquilo, sobre o rateio, Eu sei que a aula que é essa, e eu usei ela, para aprender e dar treinamento, para uma das instituições, cara, é incrível essa aula. Olha isso, então, você já chega, numa cadeira preparado, você chega com uma dor, eu vi, ô Bruno, profissionais, que assumiram cadeiras, que eles não estavam preparados, isso tem que tomar cuidado também, para não queimar, para não queimar largada, né, na cadeira, você pensar que você está preparado, sem estar, a importância de um mentor, né, quantas pessoas, o Fábio não deu mentoria, você não deu mentoria, o Renan, o Ronaldo, é de extrema importância, ter essa, ter essa preparação, ter essa parceria, e você entender, se você está preparado ou não, para assumir uma cadeira, né, infelizmente você vê muito isso. Deixa eu contar um negócio de mentoria, para você, quando você entrou no PAP, na turma 4, tinha ali, acho que duas, três, talvez, no máximo, três aulas ao vivo, na semana, o aluno que entra no PAP hoje, na turma 26, que começa agora em agosto, ele tem, três meses de programa de formação, onde o Claudinei Júnior, nosso parceiro de aula também, é coordenador, e ele traz vários professores, que eram alunos do PAP, para ficar três meses, segunda, terça, quarta e quinta, ao vivo, três meses, nesses três primeiros meses, eles vão ter acesso, os alunos, a três mentorias individuais, primeiro, uma tutora de carreira, que é uma psicóloga, para falar com você, sobre comportamento, porque muitas pessoas, sabem a parte técnica, dominam montagem de portfólio, tem CEA, mas na hora da entrevista, a pessoa fica nervosa, e derruba água, então, uma tutora de carreira, faz dois encontros, individual, aí tem uma mentoria individual, com um especialista em investimentos, então, beleza, o Aleph é do Bradesco, eu quero tomar mentoria individual com ele, porque o meu sonho, é ser especialista do Bradesco, legal, então, vai ter uma hora via Zoom com você, mais um acompanhamento de três meses, e uma mentoria individual, com um líder da área de investimentos, olha, cara, é alguém que contrata, e depois, passa esse período de três meses, entram os comitês, aí tem aula segunda, terça, quarta, quinta, sábado, cara, o aluno é muito preparado, muito, muito preparado, e o que você falou de mentoria, um papo, uma conversa, já é capaz de mudar, assim, a carreira de uma pessoa, né, você lembra em algum momento, um papo que você teve com o Ronaldo individual, com o Fábio na época, que, cara, eu estava indo para um caminho, mas não, eu entendi, é esse caminho que eu tenho que tomar, lembra de alguma coisa nesse sentido? Ó, no papo, na época do, do, do Fábio, às vezes, o profissional, é, do mercado, ele pensa que, só o técnico, ele sendo muito técnico, basta, é claro, dependendo da área, já te atende bem, né, uma área de análise, e etc, porém, ô, Bruno, é, o desenvolvimento, no comercial, é onde, acho que tem as maiores oportunidades, tá, eu vejo profissionais, no comercial, eu até, às vezes, eu mando como exemplo, que, que entrou no banco lá, e eu falava, Amanda, o crescimento, tá no, tá no comercial, o money, o dinheiro, tá no comercial, toda hora a gente ouve buzina lá, você rolar o prédio, não vai cair, mas o money, tá lá, o crescimento, tá lá, o cara que vender mais, vai se destacar, o cara que melhor, tiver o melhor NPS, etc, ele vai se destacar, lá no, no PAP, acho que, que abriu, um pouco mais, a, a minha mente, nessas conversas, nesse bate-papo, é, é importante você ser técnico, sim, Bruno, sem o comercial, não vai rolar, você explicou, perfeito, montou a carteira pro seu cliente, mas não fechou o negócio, e aí? Você investiu um tempo ali, mas, é, de repente você falou muito difícil, ou você não foi tão agressivo comercial, é, eu, às vezes eu, eu me sinto um pouco agressivo comercialmente da forma boa, né, eu acho que essa pegada de, de vendedor, de sapatos, inclusive eu vi, alguns diretores comentando sobre isso, ó, isso de ser vendedor é importante, a nossa área é comercial, é, eu acho que, que essa junção que o Fábio trouxe naquela época, o técnico é importante, mas, você precisa desenvolver ainda mais o seu comercial, de repente aquele cara que é, até um pouco, ó, polêmica, polêmica, aquele cara que é até um pouco mais, comercial, é que depende das áreas, né, ele consegue se destacar mais, porque ele vai fechar o negócio, não é todo cliente que vai exigir o máximo da sua técnica, é óbvio que, eu já vi alguns profissionais passando vergonha, né, nossa, e perde a credibilidade na hora, completa, mas, não são todos que irão exigir isso, mas, é de extrema importância saber, entretanto, o comercial, você, fechando o negócio, é, você está em destaque, as campanhas lá, você vê lá, o Júlio, o Angu, o Tully, as minhas, é, é o fechamento do negócio. Um pouquinho da campanha que você participou, que você teve o reconhecimento, eu queria que você citasse um pouquinho também. Ó, lá, tem diversas campanhas, né, é, antes de tudo, eu acho que a campanha mais importante, tem a competição, tem a campanha que é o PAD, que é a principal do, do departamento de investimentos, no ano passado, ô, ô, Bruno, é, eu fiquei em terceiro, e porque eu me orgulho de ter ficado em terceiro, tá, que o segundo colocado e o primeiro foram meus estagiários, que eu auxiliai a desenvolver, sentaram do meu lado, e eu ensinava, ó, vai por esse caminho, ó, ouve aqui, quando o cliente falar isso, responde isso, mostra isso, envia esse e-mail, ó, dá uma recuada, ó, cuidado para não dar trito, quando eu vi que, que eles ganharam, que eu fiquei em terceiro, e eles, um ficou em segundo e um em primeiro, foi sensacional, fora, outros da equipe de estagiário, porque são diversas mesas, né, que eles ficaram lá também, é, em primeiro, segundo, terceiro colocado, aí tem um mural com as fotos dele, é público, eles colocam lá no Instagram, né, aí teve campanha de oferta pública, fiquei no, no top 5 Brasil, boa, é campanha de captação, fiquei top 1, é, a portabilidade, a última que, graças a Deus, eu ganhei, foi uma que, eu até postei lá com, com passaporte, eu postei com o nome, que é, uma parceria da, da Bradesco Asset, com o nosso departamento, tô assim, Bruno, graças a Deus, cara, eu tô conseguindo me destacar lá, e, eu até falei pra Amanda, né, a gente ganhou alguns pontos lá, e a próxima viagem, com pontos, com pontos, a próxima viagem, já tá no, no nosso radar também, e conhecer os Estados Unidos lá, né, que bom, que bom, mas muito me orgulha, muito me admira, falei pra você, o quanto, aqui já, também, e eu cito muito, você, nas aulas, nas lives, porque, eu tenho muito orgulho, muita admiração por você, não só pelas campanhas, que você ganhou, porque é muito fácil, falar da campanha, mostrar a foto, o Aleph, ele ganhou essa campanha, essa aqui, essa aqui, top tier, então, mostrar a trajetória, é muito fácil, mas, o profissional, ele vem desde a base, então, eu participei, um pouco ali, da sua construção de jornada, dentro do PAP, mas, hoje, conhecendo o Aleph, do PAP, pra trás, então, mais orgulho ainda, mais admiração ainda, agradeço demais, pelo PAP, pela participação aqui, e queria fechar, só com, algumas frases, pontuais, um jogo mais rápido aqui. Momento coach, momento coach. Não, você, você vai responder aqui, algumas perguntas bem rápidas, tá? Queria que você lembrasse, uma palavra, uma frase, bem curta, como você definiria, o Aleph lá de trás, o batatinha, do McDonald's? É, numa frase? Isso. É... Eita, agora você me pegou, Bruno, vamos lá, só uma frase, é... Nossa, tem uma frase, se não me engano, do Fernando Pessoa, é, tenho em mim, todos os sonhos do mundo, e graças a Deus, esses sonhos, eu estou conseguindo realizar, então, era um menino muito sonhador, com muitos objetivos, passou por diversas frustrações, mas hoje, graças a Deus, é, conseguiu chegar, numa cadeira, num lugar, Bruno, e realmente, eu sou muito feliz, cara. Boa. E, aquele momento que você ficou, quatro anos, desempregado, desempregado, como você acha que você define, aquele seu momento, o que você sentia, em uma frase, como era o Aleph, ali, daquele momento? Sendo bem transparente, é, em muitos momentos, ô, ô, Bruno, você perde a esperança, é, eu até brincava com alguns amigos, eu falei, eu acho que acabou, não tem mais emprego no mundo, acabou o emprego no mundo, né, e é um mix de sentimentos, tristeza, mais de esperança, né, foi um período ali, que hoje, eu consigo conversar com alguém, é importante passar, Bruno, você é um empresário, você é um tomador de risco nato, se eu chegar alguém aqui, que queira tomar esse risco, eu falo, não, cara, não faz isso não, vai por aqui, vai por aqui, segue esse caminho, se eu chegar alguém, falar, tô desempregado, sem direção, sem, ó, calma, eu já passei isso daí, tá, isso vai passar, vem aqui, você vai fazer isso, você vai seguir por esse caminho, não vai fazer isso, porque isso aqui não vai virar, não compensa, segue isso, 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 então, foi um momento de grande aprendizado, que você tem que trabalhar com uma falta de esperança, mas com uma esperança, uma linha tênue entre a falta e a esperança, legal, e hoje, vivenciando os sonhos, que era o batatinha do McDonald's lá atrás, vivenciando viagens para a Europa, conhecendo vários países, uma posição muito relevante do mercado e conquistando prêmios, como que é a frase que definia esse seu momento de vida? Só o trabalho pode produzir riqueza, que é uma frase que inclusive está lá no, na, no prédio vermelho da cidade de Deus, e, você vê, pegando a história do banco, né, diversas instituições, começou lá em Marília, batalhador, foi crescendo, 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 e olha o gigante que se tornou. Então, acho que é uma frase, Bruno, que dá esperança, que mostra que é possível, independente da, da sua classe, de onde você veio, quem são seus pais, quem é sua família, é possível, tá, Bruno. e, poxa, uma frase que sempre me, me acompanhou, tem um, uma passagem que eu sempre falo com, com a Amanda, né, a gente é, serve a Deus, e, uma parte de Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, legal, nada vai cair do céu, eu não vou sair aqui, e vai cair uma oportunidade, uma chave, alguma coisa, nós precisamos nos, nos esforçar, é, se nós nos esforçarmos, é, Deus vai nos retribuir, né, Deus é justo, por mais que você seja cristão, mas você não se dedicou, será que aquela pessoa que não conhece a Deus, mas, tá acordando quatro horas da manhã, pra estudar, tá dormindo meia noite, será que é justo a oportunidade de vir, na sua mesa, e não ir pra aquela pessoa? Então, acho que essas frases, um pouco mais no campo executivo, né, e uma outra frase, uma outra frase na vida, é a esforça de ter a borrada. Legal, e pra fechar, o que é o PAP pra você, em uma frase? O PAP foi um divisor de águas, foi o que me deu, uma bagagem, pra assumir, aquela cadeira, em fevereiro, de 2020, quando eu assumi uma cadeira, chegou uma pandemia, o PAP me, me trouxe essa preparação, eu conseguia, é, levar isso, pro meu cliente, essa tranquilidade, fora todo o respaldo que você tem, é, no material, na live, no grupo, trocar a figurinha, você sabe que a pessoa ali, que está no grupo, que você está se conectando, ela tem o mesmo objetivo que você, ela abriu mão, do iPhone, para entrar naquela comunidade, confiança, eu acho que seria isso, o Bruno, foi realmente ali, um divisor de águas, viu, na minha trajetória, no mercado financeiro. Legal, legal, eu sinto isso também, acho que é o que eu mais escuto do PAP, sendo aluno, e vendo muitos alunos hoje, é divisor de águas, acho que só quem sente, e vivencia, consegue entender o quanto que mudou, não mudou minha carreira, mudou minha vida, então, muda muito, né? Você mergulha, não tem jeito, você, você vê aquela régua subindo, o Bruno, e você quer correr atrás, são pessoas dedicadas, que abriram mão de, do presente, para acolher no futuro, pessoas geniais, você vê aí, onde que a galera está, é o network que eu tenho hoje, conheço muita gente, graças às aulas também, às até pessoas que, ah, Amanda, você é a esposa do Alif, ah, eu vi uma aula dele, uma live, vi ele corrigindo uma questão, então, o network ali, ah, Bruno, conheci muita gente. Boa. Ó, já vou fazer um convite aqui para você, eu, você, Jutson, Gustavo, ou mais algum aluno aqui, que era aluno do PAP, já bateu uma conversa aqui, mas vamos mesmo, uma horinha de podcast, vou criar um podcast diferente, com mais pessoas aqui, você topa? Bruno, para ontem. Vamos embora, obrigado, obrigado de coração, irmão, fiquei muito feliz, de ter você aqui, receber você e sua esposa aqui, na sua casa, na nossa casa aqui, saiba que você fica, pode ficar cada vez mais à vontade, aparecer aqui, porque você é muito bem querido aqui, certo? Fico feliz, fico feliz, tamo junto, Bruno, valeu. Você que assistiu, que acompanhou aqui, já deixa o seu like, se você não deixou até agora, deixa o seu comentário, qual o insight, o que você tirou de toda essa conversa, de toda a trajetória, experiência, que o Aleph deixou para você aqui, e não se esqueça, nunca, 100% ou nada, só assim você consegue seus objetivos. Fechou, Matheusão? Matheusão?